Tá achando um negócio estranho O que é isso? Opa! Oxi, o que é isso? Preciso de passar assim E se você falar porra não, eu não falo O que é isso? Ele vai achar que eu tô louco! Tia quieta, mangangá! Opa! 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 Tem um piquinho de perco Opa! O cowboy fora da linha está de volta Vamos testar nosso assombração aqui Vem porque o Cowboy Fora da Leite vai aprontar uma de novo. A Dani tá sentada lá no spoof. Nem imagina. Oi, eu sou o Thiago Reis. Eu estou de Cowboy hoje fazendo aquela cena que a gente gosta. O Cowboy Fora da Leite. Há um tempo atrás, eu digo um tempo, já faz um tempinho, eu fiz alguns vídeos, galera, revistando a bolsa das pessoas, tá ligado? Parece o que você faz. Eu já fiz vídeo invadindo o quarto dos moleques, só que já faz um tempo que a gente fez isso. Então o que a gente vai fazer agora? Nós vamos retomar esses vídeos de novo e tentar ver o que essa galera tá aprontando. Porque agora tem fazenda, tem um monte de coisa nova, aconteceu muita coisa nova já nesse ano. Então galera, eu tô com a bolsa da Dani aqui mais uma vez e a gente vai revistar essa bolsa e ver o que a gente vai encontrar. Até fica de cima aqui em pé e vamos ver o que a Dani tem na... Mano, é muito louco você futricar em coisa de mulher. Safado! Eu quero fazer isso na bolsa da Tamires. Eu quero fazer isso na bolsa da Tamires. Vamos ver o que a gente vai encontrar aqui. Lembrando que se tiver alguma coisa que for muito... Eu não vou mostrar pra vocês. Pô, cara! O que a gente tem aqui? Uma blusinha. Uma blusinha. Muita cheirosa a blusinha. Vamos ver se isso aqui não... Ai... Não serviu muito bem não. Vixe, pai! O que mais tem aqui? É isso. Coronado. Ô, granado. Isso aqui acho que é pra limpar o rosto, tirar maquiagem, tipo de coisa. Mentira que tem... O que? Eita, cacete! Vamos ver o que é isso aqui primeiro. O que é isso? Enxeme, lenço umidecido. Nossa, é igual a gente vir pra... Pro rosto, hein? Ah, isso aqui é mancado, hein? O que é isso? Mas isso aqui toda mulher tem. O que é isso? Eu acho que é absorvido. É, é desse tamanho? Não é, não é não. É assim, ó! Eu não mexer disso, não. Temos aqui um creme. Hum, cheiroso. Gourinho do Mufá? A dona é bem dessas aqui, meu, viu, molecada? Ô, louco! Deu boa hora, hein, mano? Quer uma balu, Beca? Nossa! Nossa, uma baluzinha! Essa aqui não é uma balu, não, hein? Uma balu tem que ter o caldinho. Mais figurinha. Ô! O que é? Merda, hein? O que é isso? Um shitless! Um cocô? Um cocô? Quem que tem um cocô na bolsa, mano? Sabe o que que é isso aqui? Hum. Bolsa de YouTuber. Menina YouTuber. Bom, temos um pentinho. Por enquanto eu tô tendo pra mostrar. A única coisa que eu não vou mostrar ainda é isso aqui, ó. Mano, olha... Teco, olha a zona que essa bolsa... Olha a zona que é a bolsa da Dani. Tem coisa, hein? Deixa eu ver a carteira dela. Deixa eu abrir assim, porque às vezes tem documento. Ah, que futebolitinho. A foto do Renan, mano. Mano, a Dani tem cartão pra cacete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cartão. Rapaz do Noguinho. A Dani sempre, quando monta um mercadinho, faz a gente gastar dinheiro com ela. Eu vou roubar cincão dela, Teco. Ladrão! O mais que merecido. Pra mim, tomar um café depois que eu gosto. Cincão, Dani. Isso aqui é verdade mesmo, viu? Se eu quiser assistir esse vídeo aqui... Perdeu o cincão. Perdeu o cincão. Mancha pra caramba. É o fim da tarde, você perde esse cincão. Mano, tem de figurinha do Mufato, velho! Caraca, mano. Ela gosta mesmo. Olha isso. Caraca. Vamos abrir uma pra ver? Tem que vir com essa figurinha que eu tô curioso agora. É de você colar no álbum. Que álbum? É um álbum que você vem agora, que você ganha umas coisas daí. Limão Siciliano. Mix de hort... O que? Hortaliças. Aí, o que que acontece se eu juntar o álbum? É, esse aí... Para não ficar fazendo com o fato, não, que isso não dá nada pra nós. Precisa pegar uns negócios. Uma coxinha, meu Deus. Isso é negócio de rosto, fazer maquiagem. Ah, não é coxinha. Uma ameixa. Uma ameixa e uma coxinha. O que você quer? Um. Ui! Mano, tem um cabo aqui. Tem a chave do carro dela. Isso aqui é bom, hein? É isso. Négua de maquiagem. Chave do carro. Um lápis. Mais negócio de maquiagem. Caramba, velho. Tem coisa pra p***. Mais lenço no descido. Ah, isso é bom. O que é isso? É pra não pegar calor, tá ligado? Ah, tá com medo de tirar essa blusa. Como que eu não pegue calor? Ué, como é que eu vou tirar? Ai, puxa aí. Ai, pera, vai rasgar. Devagar, devagar. Você não vai rasgar ela aqui. Uma doce aqui, ó. Devagar, puxa. Puxa certo aqui. Puxa aqui, ó. Essa ponta. Isso aí, puxa aí. Aqui? É. Vai. Ai, não sabe arrancar a blusa, não? Ué, nunca arranquei de fora. Mulher, cara. Seguinte. Tem pilha. Tem remédio. Agora, isso aqui. Vai fechar a amostra. Mano, eu não vou poder mostrar isso aqui. Tá louco? Gosta a boca, Té. Vamos lá para a luzinha. Mercada. Eu vou mostrar? Não, 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 não. Caramba, mano. Que louco isso aqui, velho. Mentira, velho. Começa com que letra? Eu não sei se eu posso mostrar isso aqui. Acho que o YouTube não vai deixar. Começa com que letra? Começa com C. Um C? Não faço ideia. E é de mulher usar. Hum, C? E é para o homem usar também. Junto com a mulher. Famizinha. Não é? Hum, hum. Não sei, então. Ah, acho que não é nada demais mostrar isso aqui. Então, morre, então. Qualquer coisa eu borro. Borro nada, deixa para mostrar mesmo. Começa com C? Candy. Eu estou futricando na bolsa. Olha o que eu achei na bolsa da Dani. A Dani e o Renan está sapatinho. É um sutiã comestível. É um sutiã comestível. Mano, é um sutiã comestível, velho. Como assim? Olha isso, mano. Por isso que o Renan falou que estava ficando diabético. Como assim, velho? Tem um sutiã aqui comestível. Rampai do céu. Você está vendo, dona Rosa, como que é esse povo mais novo? Dá um nó aí, velho. Você vai vestir, Thiago? Volou. Como é que será que prende? Acho que só dando um nozinho. Não precisa dar um nó. Só passar. Aí, pronto. Você vai mostrar para ela? Desce lá e fica do lado dela. Será? Lógico. Mano, acho que eu nem vou contar para ela que eu mexi na bolsa dela. Só para ver o que ela vai falar. Se ela vai se entregar ou não. Será, Teca? Ah, mano, eu estou com medo. Será que o Renan vai cabrar comigo? Ah, danada. Hã? Não é usado mesmo? É, não está usado. Nossa, Dani, que zona que é essa bolsa, velho. De verdade, mano. Você acha que a gente deve ir lá assim, Teca? Vamos, vamos, vamos. Acabou isso tudo? Mano, que legal, quer. Cada vez que você deixa numa bolsa, sabe uma bolsa que eu tenho vontade de mexer? Hum. No dos homens. Bolsa de homens. Por exemplo, a bolsa do Elton. Mas o homem não usa bolsa. Usa alguns bolsa, mochila. Cada pessoa carrega alguma coisa na sua bolsa, tá ligado? Na sua mochila. Por exemplo, abre a minha mochila. Câmerazinha, você sabe? De câmera, você vê. Tem tudo lá dentro. Tem faca, tem canivela, tem revórter, tem tudo dentro. Mentira. Teca, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acabar esse vídeo. E vou deixar um suspense para a galera. E eu vou pensar agora aqui, ó. Porque se eu sair ali, ela já vai vir. Eu não sei se eu escondo isso aqui agora. Deixa o dentro da bolsa, fico quieto e deixa sair o vídeo. Ela vai ver. E a gente já mostra agora. Ou nós desce lá e deixa o pau torar. E eu desceria. É porque o Renan não tá aí. Mas ele vai chegar já, não vai? Não sei. Quer esperar ele chegar? Eu acho que seria legal. Então vamos esperar. Hã? Vamos tomar um café então, quanto isso? Então vamos. Mercado, é o seguinte. Eu vou descer desse jeito que eu tô aqui, com esse sutiã, a bolsa da Dani, segurando isso aqui, ó. Ela não precisa me falar nada, nem cuidar dele, né? Quem sou eu pra cuidar da vida dos dois, tá ligado? Mas, mano, é muita doideira isso aqui, né? É legal. O que mais será que tem guardado na casa dela, hein? Então, se tem na bolsa, tem isso? É legal, né, mano? Eu tenho uns trecos lá também, meio doido lá também, viu? Uns calcinhos diferentes, os negócios lá. Mas assim, acho que aqui o Renan não vai ficar bravo comigo de ter mexido, né? Porque não tem nada demais. É só um monte de pastilhinha. Dá pra borrar pra você dar diabetes, viu? Lógico que dá. Fechou? Então a gente vai fazer isso. Ela vai descer agora, mesmo que o Renan não esteja aí, e vamos ver a reação da Dani, descobrindo que a gente futricou a bolsa dela e achamos essa parada. Eu vou indo nessa. Valeu. E que Deus me ajuda. E que Deus me ajuda.